Então vamos lá, ó, aqui nós estamos num canteiro de alface crespa, certo? Vou fazer essa contra você, ó, minha passada aqui, ó, eu tenho mais ou menos 1,80m de altura, 1,79m, vou roubar pra 1cm, tem 1,80m de altura e a minha passada tem mais ou menos 1m. Então nesse 1m aqui, conta aqui comigo, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Agora vamos contar aqui assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá, se eu não é bobo nem nada, 4 vezes 5, dá 20, 20 pés de alface em 1m². Pedrão, mas aqui não dá, eu tenho que, tá bom, vamos fazer a conta pra você com 12, 12 alface por 1m² pra não ter erro, 12 alface por 1m². Vamos colocar esse alface por 3 reais. Pedrão, mas na minha cidade o alface é 1 real, é 1,50. Não, mas deixa eu te falar, isso aqui é um produto de valor agregado. Então se você quer vender barato, tudo bem, só que você planta 10 mil metros quadrados então. Aí você vai, aí outra pegada, aqui eu quero te ensinar a ganhar dinheiro, qualidade. Então, 36 reais de faturamento em 1m². Pedrão, o faturamento é diferente de lucro, você tá certíssimo. Aqui eu vou ter que tirar todo o custo de produção. Vou falar que esse custo de produção é em torno de 30% desse valor, tá bom? Então 30% de 36 é 10,80. Vamos arredondar pra 12 pra ficar boa a conta? Então 36 menos 12 é igual 24 reais por metro quadrado, tá bom? Então se você tem uma área de 2 mil metros quadrados, eu vou tirar 25% porque esse espaço que você tem dentro do canteiro são os espaços que você tem que deixar dentro da área e tudo mais. Então você vai ter 24 reais de lucro líquido por metro quadrado. Vou botar que você vai plantar aí 1.500 metros quadrados, fazendo um desconto aí da área boa. Então, gente, o faturamento é mais de 20 mil, é 36 mil, tá bom? Qual que é o segredo por trás? Qual que é a pegadinha? Tem que trabalhar, né? Se você tem preguiça, você não quer trabalhar, aí é outro esquema, é outros 500, tá tudo certo. Segue o seu caminho, vamos pra lá, você vai pra cá, eu vou pra cá, tá? Então você tem que correr atrás, tem que vender, tem que abrir rota, tem que visitar os comércios, tem que fazer o seu delivery, tem que montar a sua estratégia na internet. Enfim, tem que fazer várias empresas dentro de uma só. Então o potencial, gente, é gigantesco quando eu falo de hortaliças folhosas. Aqui estão as culturas que têm o maior faturamento por metro quadrado. Faturamento também, consequentemente, lucro, tá bom? Então você vê, 24 reais por metro quadrado. Pedrão, vamos botar que você vai vender o seu alface por... 20 alfaces por metro quadrado, né? Vamos botar pra 12, né? Que a gente tinha feito 12 alfaces por metro quadrado, vezes 2 reais, 24, vou tirar os 30% da despesa, sobra 16,80, vezes 1.500 metros quadrados, 25 mil reais de lucro, tá bom? Matemática, a conta aceita tudo, tá bom? Mas o que eu quero te explicar é, se trabalhar, se seguir metodologia, fazer os cursos aí, os acompanhamentos, entender o que você tá fazendo, potencial tem, só depende de você, fechou?